Eu tô aqui na Rua 14 de Julho, no coração da cidade, exatamente no trecho onde está acontecendo mais uma etapa da obra Reviva Campo Grande. Isso aqui tá um caos, gente. Entre a Rua Maracajú e a Rua Antônio Maria Coelho, tem obra pra todo lado. Tem gente trabalhando, são muitos caminhões, terra pra todo lado, tá sujo. A calçada tá assim, ó, difícil de passar, tem papelão. Mas aí, de repente, ó, a gente dá um passo e parece mágica. É que a gente acabou de entrar na Coque Presentes, uma loja de decoração e presentes que tem 30 anos aqui na 14 de Julho. A gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história com a vendedora mais antiga daqui. Vem comigo. Oi, Kátia. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Seu Luiz começou bem pequenininho, em 89, do outro lado da rua aqui. Era uma loja bem pequena. Só uma portinha? Só uma portinha. Daí, passados, tipo, nove anos, ele locou esse outro lado e começou a expandir. Daí, depois foi dando muito certo, né, que ele foi tendo variedade em decorações. E daí, ele locou esse outro lado e ficou uma loja bem bacana, bem gratificante, que de tudo você acha aqui. Então, isso aqui são 30 anos de trabalho pra transformar essa loja em tudo que ela é. Isso, até hoje. Muito trabalho. Verdade. E você atendeu mãe, depois atendeu a filha. Daí, depois a neta, daí vem a avó, vem a vizinha. Como que é quando os clientes chegam aqui? Ah, eu tô procurando a Kátia. Ah, eu tô procurando a Jô, que também é uma das antigas, né? E cada cliente tem sua vendedora preferida, né? Aqui tem tudo. Pra menina, pra menino, porta-retrato, bandeja. Criado. Criado, mudo, puff. De tudo um pouquinho. Você chega que você fica encantada, porque tudo fica legal na sua casa. Uma peça como essa aqui, você olha pra ela, você já sabe... Quem que é o cliente que vai gostar dessa peça? Quem que vai gostar dessa peça? Carmelita. Quem é a Carmelita? Ela tem uma chácara e ela adora peças rústicas, coloridas. E ela é uma cliente de quantos anos aqui da loja? Ah, uns 15 anos. Nós não temos clientes só de Campo Grande. Eu atendo pessoas até que moram na Inglaterra. Atendo pessoas que moram no Rio de Janeiro. Dizem que essa loja tá concentrada, tudo que tem espalhado tá concentrado num lugar só. Elas ficam malucas. Quando a pessoa gosta muito de decoração, ela é capaz de ficar o dia todo sem perceber. Eu quero que você me dê uma dica rapidinha pra quem tá lá com uma parede sem graça, não sabe o que vai fazer. Dá uma olhada em volta aqui e vê o que você pode sugerir. Por exemplo, essa aqui é a tendência à parede verde. Pra você tá trabalhando com muro vertical, você vai precisar comprar, adaptar uma tela na parede, comprar uma tela, daí você vem na loja e compra a planta do teu gosto. São amambaias verdes, pendentes, chifres de viado. Daí a escolha é sua, pra deixar o ambiente muito especial. Vai ficar tudo de bom.